Olá, pessoal. Eu sou o Luiz Henrique e eu estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho intitulado A Importância do Cuidado Paliativo Domiciliar, um relato de experiência. Esse trabalho também foi elaborado por Ana Cláudia de Melo Malta, Matheus, Caroline e Rayana. Todos eles são meus colegas de faculdade. Então, a gente tem aqui uma breve história sobre mim. Eu sou Luiz Henrique Fernandes da Silva, sou graduando em Medicina pela AFIA, Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes. Sou enfermeiro graduado pela Universidade Federal da Paraíba, pós-graduado em Enfermagem e Infectologia pela Universidade de Pernambuco, foi uma modalidade de residência e atualmente eu atuo como enfermeiro na Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e na Secretaria Municipal de Saúde do Recife. Então, a gente tem que o cuidado domiciliar, ele apresenta uma possibilidade de concretização do aumento da autonomia do indivíduo e de familiares. Então, vai ser um momento em que os profissionais de saúde, eles vão estar mais próximos da realidade do paciente e mais próximos da família para poder acompanhar, para poder entender como é que funciona essa dinâmica de vida dessas pessoas. Então, nesse contexto vai ser muito importante para poder perceber como o processo de saúde-doença vai estar acontecendo na realidade dessas pessoas. Quando a gente fala de cuidado paliativo, do processo de morte e de morrer, a gente tem que pensar que isso tem que ser encarado de uma forma digna, confortável. E o cuidado paliativo, ele acontece como um modelo adequado de transição entre a vida e a morte. Na descrição do nosso caso, a gente tem um paciente, JS, de 72 anos, residente de Abotão dos Guararapes, que tem um diagnóstico de tumor hepato-metastático, diagnosticado há dois anos, com queixas, ele tem dor, astenite, espinéia, comorbidades e hipertensão de longa data, resultado dos exames, nódulo hepático direito, uma linfangite, carcinomatosa à esquerda, um derrame pleural, tem um estadiamento clínico T2NXM1, com indicação de cuidados paliativos. Esse foi um trabalho baseado num relato de experiência, né, vivenciado pelos alunos de medicina no município de Jabotão dos Guararapes, foi feita também uma pesquisa exploratória com arquivos científicos, para aprofundar a discussão dos resultados, né, embasados com análise crítica, e a gente também, né, teve esse resultado observando como foi acontecendo o cuidado dos profissionais junto a esse paciente, né, em loco. Então, a gente tem que o cuidado domiciliar, ele vai promover um melhor bem-estar e conforto ao paciente em cuidado paliativo, ele vai permitir a permanência do paciente no ambiente familiar, isso é muito importante quando a gente está falando de cuidado paliativo, né, a gente não precisa estar falando de institucionalização, de hospitalização o tempo inteiro. Esse cuidado paliativo, né, ele vai, ele precisa ultrapassar os muros das instituições de saúde, ele vai favorecer a aplicação dos princípios dos cuidados paliativos como forma de amenização do sofrimento, tanto do paciente como dos familiares, né, quando a gente está falando desse processo de doença. É fundamental a participação da equipe multiprofissional, né, para garantir um cuidado integral, um cuidado de qualidade para o paciente e também para a família. E o profissional, ele precisa estar inserido nesse contexto que o paciente vive para poder direcionar o melhor cuidado, perceber o que é mais importante ser feito e no momento oportuno e adequado. Como conclusão, a gente tem que o cuidado domiciliar, ele é muito importante, né, ele precisa ser implementado. A gente precisa falar de efetivação de ações de saúde numa abordagem assistencial para que o bem-estar e o conforto do paciente e dos familiares aconteça, né, quando a gente está falando de prática paliativa, a gente precisa envolver todos, não só o paciente, mas também seus familiares para que eles compreendam o que é os cuidados paliativos, como funciona e para que no final o paciente tenha essa transição, né, de vida para a morte da forma melhor possível. Estão as referências dos nossos trabalhos e muito obrigado. Estão as referências dos nossos trabalhos e muito obrigado.